Boa noite pessoal. Acabaste de chegar a casa. O Tiago morreu. O Tiago está morto. Eu nem consigo ver. A gente acordada ainda. Ainda. Não é o que é. É só dormir. Se calhar está todo a dormir. Olha o meu chá. Olha os meus Andrés. Não é para o futebol de dois então? Não é para o futebol de dois. Eu acho que amanhã as pessoas estão avulcendo. Meninos, não sei que ninguém lhes está a ver. Mas amanhã vocês vão ver isto. Eu e a Xaninha chegámos bem. O Tiago. Está lá para dentro já me deu. Está morrado de sono. Coitadinho. Tem uma visualização. Alguém lhes está a ver. Alguém acordar nesta hora. É só para agradecer. É duas da manhã não é muito tarde. Há pessoas que trabalham já. Nós é que não fazemos nada. Olha. E as minhas coisas? Vão ficar aqui para mim. Ok. Esta é até mais preocupada com o que eu tenho. Ah, é. O Tiago está mal. É só para agradecer. As pessoas. A gente chegou bem. Finalmente. Já voltaram-me de que está a ninguém aqui. Mano, tem uma arma para sete visualizações. Sete. A Xaninha está a rir em direto. Xena, manda beijinhos. As pessoas estão a ver. O quê? Cada vez mais. Cada vez mais pessoas. Pessoal, bora para o likes. Bora pessoal. Qual o cão, mãe? Não vi nada. Isto é a nossa vida em direto. A Xaninha tem força. É, já tem. Olha, tem um like. Oi, Xaninha. Vai Xaninha, bora. Aperta contigo. Beijinhos. Olha, alguém mandou beijinhos. A Cacilda. Beijinhos, Cacilda. A Cacilda está recordada. Boa. A Xaninha sempre. Beijinho, Liliana. Pois é, a Cacilda é da Alemanha. Beijinhos, Cacilda. Olá, princesa. Olha, mandada de princesa. Deve ser para mim, de certeza. E eu já estou a ficar... Já trouxe as minhas móveis? Já trouxe as minhas móveis? Pessoal, chegámos a casa. Xanthi. Agora vamos ver o Xanthi. Um beijinho de boa noite. Xanthi. Espera aí, que eu não me vou desligar. Não, então vamos para a sala. Olá, Anitta. Vem por aqui. Não é? Não, não fazia a próxima. Então ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Carina. Estão usando e fora. Finalmente, já temos mais visualizações. Vou tomar banho. Ah, pode ser. Vou nada. Beijinhos, Ana. Não, eu tenho que jarar. e se fosse para casa eu fosse tomar banheiro adormecias no banheiro chegamos agora olá Sónia beijinhos e uma boa noite beijinhos carina Sónia o André está a morrer de sono o André oi estou assim um bocadinho mais desperta estou super cansada mas não tenho muito sono eu estou a ficar com estipado eu não tenho dormido desde que saí da casa as pessoas também andam assim na rua calções com tipo 15 graus e estão assim agora estou em modelio parque já fazes direto e tudo já fazemos direto e tudo é o Arthur beijinhos carina olha para mim parece um leopardo agora o André está a bater mal é as horas é o sono e pronto beijinhos Raquel não tenho nenhuma Raquel eu estou aqui a ver tipo eu Raquel Raquel beijinhos Sofia beijinhos ele está a levantar a mão ele está a levantar a mão nós hoje estivemos a ver em direto aparente chegou afinal ele não tem sono já despertou também sabem como é que se protege isto é para ter sexo protegido Tiago tchau tchau Tiago tem crianças a ver não tem? quantas visualizações está nisso? olha só não está a dizer que nós fazemos falta na casa mas os portugueses também é que decidem agora estamos noutra casa agora estamos noutra casa agora estamos em casa vou fazer o love on top nesta casa está bem eu falo pai desculpa o nosso vizinho o nosso vizinho ele já diz nosso o nosso a gente vive aqui como quem eu vivo aqui como quem eu vivo aqui também podes viver aqui eu já dormi aqui mais vezes que tu isso é verdade é a primeira vez que vou dormir em casa o Tiago beijinhos Raquel vocês estão bem a ver como é que é? ela vai dormir a primeira vez na casa do Tiago eles vão perar e eu vou dormir aqui na sala o casal vencedor qualquer um qualquer um quer dizer quantos casais ela? agora tem o Rui e a Jeca tem o Marvão e a Andreia tem o a Lia e o Rodrigo mais ou menos Rodrigo? a Lia e o Rito o Tiago peixe que não é Rodrigo desculpa é o Rito ele é atacado por Rito peraí saíram numa boa hora aquilo ainda ah pois eu também tenho reparado que aquilo anda assim é os nervos é a pressão é muita pressão também é os dias aquilo já era para ter acabado ainda com o outro beijinhos Carla beijinhos Cláudia oh André não te gostas de ser meio pá aham veio o caminho todo a morrer agora está a despertar já estava cheio de sono e agora tipo não me apetece dormir mas tenho que dormir porque amanhã eu e o Tiago vamos ter uma sessão de fotos diz e diz yeah 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 beijinhos Marisa 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 não está a cacilda Tiago na cá ele é um amigo muito fixo André não é André? é um amigo corno ah pai não diga se isso parece mal é mentira toda a gente me viu dentro da casa eu sou o maluco que vai no lapso oh obrigada o que é? sempre foste top Alexandra ai que giro olha para os olhos dele olha para os olhos cheio de sono lá esse que bubi 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 ai meu Deus bubi ai e é assim isso é culpa do André quando ele disse ai gosto de fazer um directo a chegar a casa e tal devo fazer um directo para agradecer a quem nos apoiou na viagem e a viagem foi super divertida foi super animada olha foi top foi drive on top e agora tenho que dormir amanhã tenho que curar assim amanhã vamos ter que fazer fotografias já disse para os juriços do coutinho para os enchidos compre os nossos enchidos são top com Alexandre e Tiago beijinho oh Marisa Marisa beijinhos estou cheio de saudades tuas eu também Marisa o André é uma amiga minha é uma amiga nossa nossa ela agora diz que é amiga nossa adoro-te André é mentira André o que? teu coração bate pela jeca bate pela minha mãe eu acho mas pela jeca não mas está fixe é mentira pois somos verdade olha a carta somos verdadeiros pois somos somos mais divertidos é mas quem é que te perguntou isso? foi o tolan tolan não mano vou te ser sincero desejo-lhe tudo de bom tudo até gostaria se fosse possível que ela ganhasse a sério mesmo mano estou a falar isto no coração às vezes o que mano por mim podia ganhar o programa eu sou uma pessoa muito forte mentalmente quem vai ganhar obrigada mano eu acho que quem vai ganhar vai ser a Lia porque ela está bem forte beijinhos Lia sei que ela não me está a ver mas beijinhos Lia beijinhos Lia beijinhos Lia beijinho a todos os concorrentes não é diamonds não é diamonds o grupo dela beijinhos diamonds beijinhos gustas aquelas são as minhas gustas boa noite meninos e meninas boa noite Inês a Inês Rosário acompanhou-nos o caminho todo a mostra acredito a 100% André obrigada mano é verdade é uma boa pessoa ele nunca cai maldade a ninguém a sério esta menina acompanha-nos a ver não acham que ele é um pouco agressivo é pressão amigo é pressão é pressão aquilo é uma coisa muito difícil ele é uma boa pessoa o Marvão são todos são todos é pressão é pressão aquilo é uma pressão enorme mas são todas boas pessoas são e acredito que ele olha mas te irá um bocado estava a dizer o conto é não pressão é pá ele está mesmo a morrer é para isso ele está mesmo a morrer pá e hoje nós nós fomos jantar onde é que nós fomos jantar? a gente fomos àquela cena muito boa como é que foi? fomos ao museu do presunto fomos ao museu do presunto agradecemos ao museu do presunto o pomeo estava top comi que nem um boi olha olha a Inês Rosário André quase o caminho todo adorava conhecermos vais ter essa oportunidade exatamente a Inês vai nos conhecer obrigada por tudo olha ela acompanha dá um beijo a Inês mano ela acompanha-nos o caminho todo está acordada a esta hora a Inês olha era só uma vez ai tu és tão parvo beijo beijo ele está a morrer de sono estamos todos peraí o que é que agora dizem? e os teves o que acham dele? é pá os teves é o cromo ele é bem engraçado os teves é brutal é e é muito amigo o que é que diz a Inês? o que é que diz a Inês? o que é que diz a Inês? a gente precisa de ter amigos para ser feliz ele está a dizer eu sei de mulheres eu tenho tenho a minha mãe minha rica mãe está a dizer assim tipo de amores? é de encontrar graças a Deus e tens um pelo no... aonde? no olho no olho tenho uma pestaña vou pedir um desenho é pó é pó a casa do Tiago não sei o que aconteceu o que é que é isso a dizer? eu falo contigo na snap mandei-te aquilo da entrevista na revista para mim não foi? Inês? eu acho que sim ela mandou-me... foi eu já comprei a revista mas eu perdi a revista eu não sei se é comigo é pá eu comprei a revista lia e perdi ela disse que sim olha não perdeste nada perdi a revista não perdeste nada então estavas a fazer o colcói és tão mentiroso pá tu és muita mentiroso então estávamos a passar a ponta beijo da Maia beijinhos Maia Maia? não beijinhos pá Maia ah pá Maia a Maia é heteróloga a Maia é heteróloga a gente já falou isso há tarde mano a gente está a ficar repetindo porque Maia tipo Maia é o epé de Trofa é Maia é Porto Maia Trofa Famalicão e Santo Tirso professor da Xaninha de Geografia tá topa Xaninha opa vou-vos contar afinal do Maia o que é quem lhes diz a Sara olá Arminda Sánia diz autorrino laringologista autorrino laringologista psh clastro do maestro aí deu opa vocês têm mesmo de vir fazer uma presença ao Algarve eu eu em agosto vou ao Algarve costumo ir sempre ao Algarve pera pera pagando as deslocações nós vamos a todo lado durmam bem beijos de Viseu beijinhos Viseu beijinhos Sónia Sánia o que achas da Lia e do Tiago será que haverá algo? humm pode ser que tudo naquela casa pode acontecer sim tudo naquela casa é possível de acontecer aliás a Lia do Tiago pessoal cadê o Amor não é? aquilo é a casa do amor tudo pode acontecer não é? cadê o Amor já está parou isto a internet está ruim é é venham à Ilha do Faro vão durar isto olha por acaso era um a Faro a Ilha do Faro então viajem para Shanti 3 Shanti 3 olha Marisa Silva é da Trofa viva a Trofa Marisa amanhã estaríamos à noite na Trofa não apagou-se mas voltou não é na Trofa pois não tens de vir a um café chamado D. Pedro nas Taipas vamos D. Pedro conheço D. Pedro o Tiago é o frequentador desse café é não é frequentador mas ele conhece o café já lá fui eu nem consigo nem dá para ver aliás que não fui lá cadê o Amor e cadê o Tiago o Tiago está aqui ó está aqui ó está aqui todo aterrado está cheio de soninho depois de 4 garrafas de whisky Fajinhos Guimarães Guimarães ainda pensou que a gente está a beber mas a gente nem bebeu a Clarice a Clarice a Clarice a minha amiga André achas que a Jéssica está a ser falsa com o Rui? ela está a aproveitar o momento a Jéssica é boa pessoa mas não digo o ponto de mim está a segurar André não é Shanti mas sim Shanti exatamente é Shanti não é Shanti mas há pessoas que se punham em Shanti é estás a ver? é que isto tem vários desculpa Shanti Guimarães Filipe Guimarães humm dois Tiago é verdade que és que que tu e o teu irmão já vieram passar são cá ao Algarve? já já sim já fomos lá abaixo está 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 a ver está a ver beijinhos Ni tens de vir a Vila Real sim também queria ir a Vila Real em que zona? em que zona? em que zona? em Vila Real? o Tiago a esta hora não sabe nem onde é que está ele está peço desculpa pessoal quantas visualizações já tens? não sei beijinhos de espinho beijinhos Carla beijinhos Carla felicidades Ana André diz-me por favor se aquela roupa da Jéssica é a sério não é brincar são estilos diferenciados a pessoa tem que dizer que quem manda a roupa para a Jéssica é o mesmo estilista que manda para o estilista o Tiago menos é um estilo diferente adoro a sinceridade do André o Tiago o Tiago o Tiago o Tiago ai eu estou a ficar caga e o Tiago casal lindo beijinhos de Viana do Castelo beijinhos para ti Joel e para Viana do Castelo é só eles é que são lindos eu sou feio é nada é nada é muito giro manda beijinhos para a Suíça beijinhos para a Suíça para a Suíça Margem Sul e Setúbal beijinhos Mila imagines para a minha filha quise quise Tatiana quise quise Tati e esse cabelo Xana Maria pois o meu cabelo não está esticado está top está a salvar está top quem é este figueira e estou sem maquilhagem amanhã prometo que vou fazer o direto com o cabelo esticado e maquilhagem prometo pessoal amanhã vou fazer o direto deles quem acham que vai ganhar o Love on Top pessoal é sempre a mesma pergunta não porque agora quem vai ganhar pode ganhar qualquer pessoa porque o Tabo é eu vou ser surpreendido por isso não vou dizer nada e às vezes pode ser surpresa às vezes a pessoa que nós pensamos pode não ser quem ganhar para nós a gente fica contente com todos os amigos em que bar em Vila Real Tiago diz em que bar em Vila Real em Quilat Quilat assim Quilat 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 é o cão manda beijinhos para Luxemburgo beijinhos Luxemburgo beijinhos Brasil guimarães guimarães força aqui força guimarães e beijinhos para ti Inés quem é? beijinhos para a Cati e para a Inés mas vão haver votações olha o beijinho mais fofo do mundo olha o beijinho mais fofo do mundo não sabemos mas acho que sim o beijinho mais fofo do mundo eu quero que eu mostre um beijinho para vocês um beijinho esta é esta é a filha do André o beijinho da gira não é? o beijinho da fofinha muita gira opa estas fotos não opa esta é a minha vida pessoal aqui está espera aí oh que linda vai dar gira muita gira espera aí que Chaninha Chaninha e Tiago fazem um casal um lindo casal adoro-vos obrigada Vaninha adoro-te muito obrigada Sorai beijinhos deixa eu ler tudo também vais com o Tiago certo? não sei vou contigo Tiago a Vila Real agora é que foi tu vais a Luana? a Vila Real contigo vais comigo a teu filho ela até podia ir mas há gente que ela não deixa pois mas há coisas que não podemos fazer juntos de presenças algumas presenças não podemos fazer juntos e quando ela vai tocar também não podemos fazer juntos mas pronto vou ver se vou não sei beijinhos Cátia beijinhos tropas beijinhos para os Açores e para a Tatiana beijinhos para os meus tropas obrigada Soraya pois é olha a Sónia está a dizer que tens uma menina muito linda muito obrigada vocês ganham dinheiro como na casa de segredos por semana ou só o casal dançador ao fim pergunta pergunta sim nós ganhámos à semana ganhámos sim ganhámos mas sim sim mas pronto não isso a gente ganha ganha como era a vossa relação com os câmaras-mães? oh pai de rir que eles são todos espetaculares a casa não tinha câmaras-mães nós não podíamos falar não é? mas eles riam-se bem com as cenas principalmente com os teves eles riam-se bem com os teves era o máximo não podes largar ouviste Tiago nem está a dizer que eu não te posso largar porquê? já não se largam porquê? e eu já estou fica maluco morreu o que é que diz aí? vai lá aí são vocês o quê? vocês os três são o quê? bem, vocês os três são exemplos da boa educação no reality show às vezes fico triste de só existirem marvois nesses programas adorei ver-vos, desejo-vos a maior sorte do mundo obrigada Silvia beijinhos obrigada faz uma grande mulher oh que linda Sandra beijinhos venha a Vila Real que vais curtir ai eu quero mesmo ir mas não sei se vou poder mas vou tentar prometo Filipe olha o Marco está a dizer que amanhã vemo-nos em Fave Tiago é a mim também eu também vou para Fave oh oh Tiago vê se mandas para o Lux a tua roupa curto molho o teu cenário é que pai eu estou a ler isto mas ele está a dormir um tal bicho urban style e lá amanhã lê? é amanhã lê urban project style sim nós queremos muito ir a Luxemburgo vamos sim Filipe era o Cascol mas também era o do Benfica ou não? era do Benfica o Cascol também era fixe do Benfica e o Marejo do Benfica pode ser? Sporting não existe então beijinho beijinho olha o Tiago olha o Gonçalves olha o Tiago Gonçalves vai mandar beijinho ele já não vê ninguém ele já não vê ninguém beijinhos olá Catarina Jorge e beijinhos Arminda isto tudo só epai nós também temos que descansar não é pessoal? é vamos mandar beijinhos agora peraí oh obrigada Cátia beijinho grande meninos e meninas a gente vai fazer o ou ou? fico à vossa espera por uma visitinha aqui sim Cláudia beijinhos e até amanhã André é verdade que tinhas uma uma relação com a Jeca cá fora porque que ela entrou e disse que era solteira é outra pergunta acho que uma marcação gosta de André ou vice-versa e que ele é agressivo e ver mais isto aí tinha uma relação sim senhora vivíamos maritalmente e eles viviam juntos ele e a Jeca então depois ela tipo decidiu ir para o programa mas prometeu-te a Ti que não ia envolver com ninguém ou se envolvesse que dissesse tipo nas câmaras isso mas pronto cada um também escolhe o seu caminho estou feliz com ela ela decidiu seguir a vida dela se ela for feliz eu sou feliz exato cada um no seu caminho a amizade mantém-se diz Nuno Valente Nuno Valente boa noite Sandra beijinhos beijinhos Rui obrigada Fabiana acredito que a tua saída teve muito a ver com a tua proximidade ao Marvão Portugal não gosta dele e ele levou-te para o fundo podias ter sido poupada se não fosse ele pois mas ele sempre me apoiou desde o inicio o Marvão todos apoiam-me todos os outros e lá exatamente todos apoiam uns aos outros quer dizer tipo pelo menos no acaso foi a gente me apoiava a gente também gostava de mim também tive pouco tempo beijinhos para a Costa da Caparica e para a Denise André o que? beijinhos Cacilda André fiquei André faz top porque a Jéssica nunca me enganou beijocas para ti beijos és lindo André um homem com H grande verdade obrigado até vou ficar corada agora até vou dormir mais feliz beijos aos três foram um exemplo boa noite obrigada Mónica beijinho grande beijinhos Daniela e para a Goina viva a trofa estou com boas saudades de ir para a minha terra não deixa-me só ser isto sério eu tipo estou com boas eu já estou fora desde sábado saí de sábado estou com boas saudades de trofa e ainda não pus os pés na trofa nem foi a minha casa mas amanhã vou atenção o que faz é por os pés da namorada se me tocadas opa oh tiago eu vou-te matar depois ele quer dormir sempre até claro este menino para a minha mãe que mentiroso este gajo é muito mentiroso mas estou a falar no Brasil estou a falar com o Brasil é sim eu ainda não consegui ver Anitta a casa por isso não sei o que é que se passa mesmo lá dentro a gente teve a oportunidade de ver a casa só um bocadinho hoje ninguém viu o que aconteceu quase beijinhos Daniel Serra eu já estou pois eu acredito Fábio mas opa ele deu-me super bem contra a gente lá na casa e não ia deixar de mudar com o Margon que sempre me apoiou e sempre também gostei dele não é obrigada Stephanie beijinhos Sofia saudades eu volto amanhã mas depois quinta-feira tem que outra vez para Lisboa alguém que vá para Lisboa no sábado para me dar a boleia o André pede boleia para ir no sábado para Lisboa eu vou ficar aqui até sexta até sexta não até sábado se alguém for para baixo que me leve epá André tu agora queres só directos meu a culpa é nossa quem é que está falando isso? foi o Hugo André epá é o mirolho mano eu falei dele na casa essa grande mira-olho irmão olha a culpa é nossa e ele aparece é obrigado a aparecer manda beijinhos ao mirolho pá beijinhos Hugo ei ao Hugo é mira-olho pá é mira-olho mesmo ai então Bianca estou com boas saudades da trofa acredito meu mirolho está na beijinhos meu mirolho está na beijinhos olha aí meu mirolho está na beijinhos olha aí meu mirolho está na beijinhos obrigada Jéssica beijinhos para ti Jéssica beijinhos anda jeca obrigada obrigada Elisabete beijinhos grande beijinhos Elisabete o que fazem no vosso dia-a-dia trabalham, estudam, apanham bronze apanhar bronze é um bocado complicado agora com este tempo mas o que nós fazemos é assim neste momento eu vou começar a estudar em setembro neste momento tipo só daqui a dois meses sim e o que nós fazemos agora por exemplo esta semana temos por exemplo sessões fotográficas presenças na altura presenças mais passeámos também um bocadinho e brincamos uns segundos acho que comecemos porque tivemos tanto tempo fechados numa casa e pronto é mais ou menos isso e é tu André o que é que tu fazes? eu agora não faço nada faço as presenças como eles e depois para a semana ou para a outra semana começo a trabalhar outra vez com os negócios da família trofa Leandro minha família mata-me achas que o Filipe e a Uli ainda vão dar que falar? muitos beijinhos Alexandre eu para ser sincera Sofia para já não consigo ver mesmo a casa porque não tenho tempo mas para a semana prometo que vou ver e vou comentar comentar o André Coelho o que é que ele disse? Dona beijinhos o André o que? sim eu vou ao Artur prometo atenção eu tenho que ir ao Artur beijinhos Dona pensa na Jeca o André? o André apanha bronze é tão delicioso é tão delicioso é tão delicioso é tão delicioso vou estudar relações públicas é nita o Tiago o Tiago está a dormir o Tiago está a dormir ele não curte entrar neste quer dizer curto de dia eu estava cansada eu também preciso dormir mas pronto não me apetece muito mas eu tenho que dormir que amanhã tenho que acordar bem cedo é é é é trofa é trofa é verdade viva a trofa viva os trofenses beijinhos para a Suíça e é para ti Belle pois há as opiniões de que não gostam de vários concorrentes não é? mas o o Marvão é no fundo é boa pessoa acredita o Marvão Alexandre pareces uma miúda 5 estrelas ainda bem que não des confiança aos Teves felicidades para ti e para o Tiago a Alexandre é 20 estrelas é 20 só 20 é top beijinhos Varte obrigada para vocês os dois qual o melhor momento dentro da casa então o meu melhor momento dentro da casa foi o pedido de namoro né? e os dates adorei os dates e e para ti André? para mim o meu melhor momento da casa foi no dia que fiz antes e fui todo nu pois já pus e foste todo nu não sabia disso não é que não vi o filho da mãe já adorbe ó pá Rui dorme dorme muito tadinho daqui a um bocadinho vou ter que chamá-lo Tiago Tiago vamos dormir para cá um segundo às quatro quem é? é qual é o teu maior sonho? o meu maior sonho acho que é um que todos querem é ser feliz eu ia escolher ser feliz acho que a pessoa ser feliz já consegue concretizar os sonhos todos beijinhos Anabela Sandra diz que é 100 estrelas beijinhos Filipa belos beijinhos o André também manda beijinhos o Tiago que está a dormir senão ele também mandava beijinhos ele manda amanhã amanhã André depois do love on top se a jeca se a jeca se mostra disposta a conversar e resolver as cenas irias querer? esta pergunta é forte em geral a Jéssica é minha amiga antes do relacionamento havia amizade eu vou ajudá-la para ela poder seguir a vida dela e ser feliz como mulher para relacionamento não não estou disposta a isso mas ajudá-la como amigo como nós somos todos a gente ajuda os amigos então eu vou ajudá-la para que ela encontre a felicidade dela que eu encontre a minha boa resposta o que é que mais sinto em saudades da casa? o que eu mais sinto sim do pessoal olha o que eu mais sinto é o pessoal dá-se tudo bem isso é o que eu mais sinto em saudades que era o início dava-se tudo bem quando começares a ver a casa de fora vais ter outra opinião Saninha tens que vir a Londres ai também quero ir a Londres é assim quando eu começar a ver a casa a minha opinião acho que não vai mudar muito porque as pessoas que estão lá dentro sentem mesmo o que realmente se passa é isso e cá fora passam as imagens o que querem passar por isso acho que acho que é assim sem estrelas André não é só vinte ah Sandra beijinhos pode sair meninos beijinhos beijinhos Inês sim ele é um grande homem velho Tiago não não tu está aqui muito bem por causa da resposta que deste projetos para aqui daqui para a frente então os projetos gostava de de entrar no mundo da dança porque era foi sempre o meu sonho e estudar estudar para depois ter um trabalho fixo sempre de casamento e claro vou fazer de casamento trabalho na nobre de noite e vocês fizeram-me muita companhia oh obrigada Sandra não tens a noção quanto é bom nós ouvirmos isso beijinhos 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 Ana Oliveira e beijinhos Vanessa oh tia oh tia Silvério beijinhos grande tia vamos ao churrasco sim vamos claro que vamos de tudo que viveram lá de dentro da casa mudava alguma coisa humm acho que não tu mudavas alguma coisa acho que não acho que fiz tudo certo assim eu não sei se fiz as coisas certas ou erradas mas acho que entrava na mesma postura cada um é como cada qual se o marvão reage assim é porque tem razões por isso força marvão sim cada um é como é e acreditem às vezes passam imagens do marvão e as imagens boas dele não passam assim muitas é por isso que eu estou a dizer que as pessoas que estão lá dentro da casa é que conseguem perceber mesmo bem as pessoas começa a 24 horas com câmeras a filmar olha-me isso é bem estranho e eu às vezes é bem estranho mas depois a pessoa esquece é por isso que muita gente tem atitudes lá dentro e fazem coisas porque esquecem que não estão a ser filmados porque mas olha isso é muito estranho eu adorava ir a Paris eu quero ir a Paris quero muito Tiago trabalha para juntar a Guita beijinhos Catarina beijo Cati o André está sempre aqui até que lá não agora estou no snapchat agora está no snap eu adoro o snap ganha o meu vício está sempre no snap sim porque eu sou boa viciada no snap estou sempre a tirar foto onde adiciona no snap a fazer vídeos também não é? sim Rita então o Marvão foi sempre muito fixe comigo desde o Nhi sempre me apoiou quando eu estava tipo bué feliz tenho situações ia sempre desabafar com ele e ele dava-me bué conselhos e eu isso tenho a noção combinado? sim nós também nós vamos tratar a todo mundo para todo o sítio para todas as cidades haja dinheiro haja dinheiro a casa para nós irmos beijinhos para o Canadá e para ti Cidália não Anitta tipo cada um tem a sua opinião não é? há pessoas que gostam de mim há pessoas que não gostam e eu respeito isso também as pessoas não podem agradar toda a gente não é? desde que Deus não agradou a todos? já Elisa já falei com a Narcisa beijinho Ana sim já falei com a Narcisa e ela está super bem está a correr tudo bem com ela olha para tu vês Sandra o André não tem página não já tive a dar-lhe na cabeça pelo criar a página e ele não quer diz não quero isso não preciso isso mas é bom porque também ajuda tipo para trabalho se ele quiser não é? é melhor nós trabalhar quais são os vossos snaps?